Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao canal de novo. Boa tarde mãe. Boa tarde filho. No vídeo de hoje nós vamos fazer a bolha de pimenta que todo mundo que vai no restaurante ou vai no boteco fica com vontade de trazer para casa, depois colocar no bolinho de carne, colocar na comida. Você igual eu sempre já saiu perguntando para o garçom se tem para vender o molhinho. A gente vai fazer um para vocês super especial e com algumas dicas super secretas. Então fica até o final do vídeo com a gente aí. Para começar essa receita nós vamos tirar aqui o cabinho das pimentas dedo de moça, que eu vou usar 10 aqui, tá bom? Tira todos os cabinhos aqui pessoal das pimentas e a parte indigesta né, a parte não tem gosto bom não. A próxima etapa da nossa receita a gente vai refogar aqui as 10 pimentas dedo de moça com 4 dentes de alho e uma folha de louro pessoal e um pouquinho de azeite também na frigideira, mas não muito. A gente coloca um pouco de azeite aqui no fundo da panela, não precisa ser muito mesmo. Dá uma espalhada aqui, mesmo sendo antiaderente dá para dar uma espalhada. É tipo uma defumada né filho? É, vai soltar o sabor de defumado para ser a pimenta aqui na frigideira. A gente coloca as 10 pimentas aqui. Vai arder bastante, arde até o branco dos olhos né filho? Se você quiser uma receita mais, menos ardida, você pode abrir as pimentas e tirar todas as sementes delas. Que é o que dá ardência né? Aí vai da preferência do pessoal da sua casa aí, como que vocês gostam. Eu gosto bem ardida, então eu deixo todas as sementes da pimenta. Filho, pode fazer com outro tipo de pimenta? Tipo jalapenha, essas? A pimenta é que você gosta mais, jalapenha é até mais forte do de moça, vai arder mais ainda para vocês aí. Vou colocar aqui a folha de louro já pessoal, e os nossos dentes de alho. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui para grelhar melhor aqui a nossa pimenta. Dá uma sapecada aí né filho? Sim. Esquentando a bundinha das nossas pimentinhas. Ela está estirrando mesmo a gente tendo secado ela depois de lavar né? Aproveita e fica aqui já pessoal, já deixa o like no vídeo que é muito importante para a gente. Se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho e deixa um comentário para a gente. Perguntando alguma coisa, qualquer dúvida eu respondo todos os comentários um por um todos os dias. E ele responde rápido viu gente? Depois de refogar a nossa pimenta com o nosso alho e a folha de louro, a gente vai colocar no liquidificador. A gente vai para a próxima etapa da nossa receita já. Pode pôr tudo aqui. Inclusive o azeite ficou no fundo, você pode colocar junto também pessoal. não tem segredo. Aqui a gente vai colocar uma colher de café de sal e pode botar um pouquinho mais aqui. Uma colher de sopa de azeite. Pode ser óleo também, tá bom pessoal? Como vocês preferirem. E agora vem os segredos que vai dar o sabor daquele molho de pimenta de restaurante de boteco. Que é meio copo ou meia xícara de cachaça. Aqui. E um dos meus temperos preferidos para usar em molho, que é páprica defumada. Eu vou colocar uma colher de café também. Aí você pode bater tudo pessoal, não tem segredo essa receita não. A cor desse molho, que maravilhoso pessoal. Ficou bem ardido, bem apimentado. Então se você tem criança em casa, não deixe elas comerem de maneira alguma. Ou alguém que tem alergia a pimenta, que não é muito forte, é melhor não servir. Porque ele ficou bem... Para finalizar nossa receita, a gente vai colocar aqui num pote de vidro que a gente já esterilizou. Para não estragar sua pimenta. Então você sempre esteriliza os potes que você vai usar para fazer conserva, fazer pimenta, fazer molho. Esse tipo de coisa. Vamos por aqui. Aí fica lindo. Se vocês pudessem sentir o aroma dessa pimenta. Isso aqui está maravilhoso. Para quem gosta com pimenta igual eu. Isso aqui é um prato cheio. Pessoal, três semanas fora da geladeira, viu? Se durar três semanas, né filho? Aqui em casa não vai durar porque eu adoro como com tudo. E é isso pessoal. Está pronto o nosso vídeo, a nossa receita de pimenta, molho de pimenta de restaurante e de boteco. Até o próximo vídeo. Beijos e abraços a todos. Beijo pessoal. Tchau. 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 Tchau.